Música de introdução 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 E aí turma, Jundjund aqui na área Dessa vez o vídeo mostrando pra vocês Todos os drops do Nemesis Resident Evil 3 Remake Bora lá Música de introdução 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 O que o diabo deu para eles? O que o diabo deu para ele? Beleza Aqui depois daquela parte com o Kendo Que ele solta uma Rocket na cabeça do Tio Ukule Aqui ele vai soltar mais um Drop Aqui Quando ele estiver com a Rocket Aqui eu já não tinha mais coisa, eu fui derrubar ele no tiro mesmo Não sei porque que ele errou ali Aqui mais um Drop dele E aqui no caso O ultimo Drop dele Esses Drop deles No caso São da parte do fácil Até o intenso Eu não tenho Os demais dificuldades ainda Mas Possivelmente deve ser a mesma coisa Não deve Alterar esses Drops não Porque parece uma coisa fixa mesmo Mas Mas ele tem um pouquinho Drop O Nemezes do Prometrower não tem Ele não deixa chegar perto Ele até cai Se você derrubar ele com Granada e tal Mas Você não consegue chegar perto para ver se dá Drop Mas pelo que eu vi de outros vídeos também Não tem, é só esses 4 meses Vamos Vou pegar aqui Agora é a minha chance Pausei aqui para poder salvar o vídeo Eu vou sair daqui um pouquinho Tem um tempo de paz para ver o Drop dele Beleza É Doze Então é isso pessoal Esses aqui são todos os Drops do Nemezes no Resident Evil 3 Remake Espero que tenha gostado Se deixe de curtir ou compartilhar E Até a próxima Valeu Fala Fala